A Bíblia explica por que vários tons de cor de pele, pastor? A Bíblia não dá detalhes de cor de pele, não fala sobre questão de cor de pele. Não há um detalhe. A gente vê ali na questão da árvore genealógica, dos filhos de Noé, que é Sem, Cão e Jafé, que são os três filhos de Noé, a gente vê ali cada um indo para uma região e, nessas regiões, crescendo um povo e esse povo ganhando um pigmento de pele mais pela situação climática, digamos assim, do que por uma questão de cor ou algo semelhante. Deus não pesa, não avalia pessoas por questão de cor de pele, por questão de etnia. O que o senhor procura é algo mais íntimo, é algo mais profundo. Essa é a grande realidade. Não importa se você nasceu no continente africano, que a maioria dos países tem um tom a mais de melanina na pele, e essa melanina até ajuda por causa do sol que é quente naquele lugar. Deus é um Deus inteligente. Ele não iria colocar um povo com baixo nível de melanina na pele num continente, numa região em que o sol bate 45 graus. Essas pessoas teriam câncer de pele e morreriam antecipadamente. Então, ali, ele permite às pessoas nascerem com um pouco mais de melanina na pele. Nas regiões frias da Europa, então, não há tanta necessidade de melanina. Então, as pessoas nascem com um tom de pele mais claro, que são os arianos, pessoas de pele branca, de pele clara. Na região em que o sol é mais tranquilo, não é tão frio e não tão quente, que é a região que tem muito calor, mas tem muito frio, tem as pessoas vermelhas, que são os japoneses, os orientais. E assim sucessivamente. Mas é mais uma inteligência do altíssimo, trabalhando na genética da pessoa, do que o próprio Deus fazendo distinção de pessoas. Até mesmo no Brasil. No sul do Brasil, as pessoas são mais claras, porque o sul do Brasil é mais frio. Subindo de São Paulo para cima, o Brasil vai começando a ficar um pouquinho com mais melanina na pele, porque o sol também é mais quente. Então, cidades frias, é normal você ver pessoas mais claras. Cidades quentes, é normal você ver pessoas mais escuras, porque há uma inteligência do Deus Todo-Poderoso no tocante à melanina no corpo das pessoas para não sofrer. Imagine a África com pessoas brancas, um exemplo, e a Europa com pessoas escuras. Seria um desproporcional no tocante à necessidade. Estou dizendo que Deus, ele sendo sábio, ele distribuiu a humanidade na Terra conforme o pigmento de melanina que tem na pele. Mas não há distinção espiritual de cor. O Senhor está mais preocupado com o nosso temor e a nossa santidade na sua presença. Tá bom? Regularize a sua situação para que você possa continuar aí recebendo bênçãos que são retidas por você não ter regularizado essa situação de casamento. Pastor, eu casei na igreja. A igreja não faz casamento de ninguém. Pastor não tem autoridade de fazer casamento, padre não tem autoridade de fazer casamento, e pai de terreiro não tem autoridade de fazer casamento. A Constituição Federal de 1988, que é a Bíblia do Brasil, diz que o casamento é feito por um juiz de paz. Então, quem faz casamento é o juiz de paz. O pastor ou qualquer outro líder religioso invocam as bênçãos de Deus sobre a pessoa. Mas este tal não tem autoridade de fazer casamento. Pastor, mas ele invocou a bênção e deu um papel lá para nós, um certidão. Isso vale como certificado de uma denominação, mas isso não é certidão de casamento. Se você levar diante de um juiz e falar, está aqui o comprovante do casamento, isso não tem peso. Isso não tem peso. O peso de casamento é no cartório, que o teu nome, o nome do seu cônjuge, vai para os livros, ali tem uma numeração, e essa numeração vem para o certidão, e automaticamente muitas mulheres passam a ter um novo nome, outras que não optam por ter, que não querem ter, continuam com o mesmo nome, mas casamento quem faz é o juiz de paz. Pastor não faz casamento, padre não faz casamento, e nenhum líder religioso tem autoridade para casar ninguém. Pode invocar as bênçãos, mas casamento quem faz é o juiz de paz. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Quem não entrega o dízimo é ladrão. Quem não entrega o dízimo é ladrão. Isso aí, o Heraldo, Heraldo Romero, Romério. A questão não é ladrão, tá? A questão não é por ser ladrão. Dízimo não é lei, tá? Dízimo não é lei. Dízimo, eu estou dizendo no sentido que nós estamos vivendo agora. Para os judeus, tá? Para os judeus, foi lei no Antigo Testamento. No período que nós estamos vivendo, no período da graça, do favor que não merecemos, e antes da lei de Moisés, no período de Abraão, nós aprendemos que dízimo não é lei. E dízimo não é lei, e dízimo não é graça. O que é dízimo? Dízimo é gratidão. Eu sou grato a Deus e tiro 10% daquilo que Deus me dá e eu devolvo para que a obra dele venha crescer, venha progredir, venha prosperar na face da terra, até porque não tem como o Evangelho avançar sem dinheiro. Não tem como a palavra de Deus ser propagada sem dinheiro. Então, dízimo não é lei. Quem não dá o dízimo é ladrão, isso e aquilo. Nós, quando nós deixamos de dizimar, nós entramos no quadro dos ingratos. E na vida de um ingrato, tudo de ruim pode acontecer. Você sabe do que eu estou te falando? Você entende do que eu estou dizendo? Na vida de um homem ingrato, de uma mulher ingrata, tudo pode acontecer. Então, dízimo é gratidão. Dízimo é gratidão. E a Bíblia diz, roubarás o homem a Deus? Vós, todavia, me roubais, e ainda perguntar em quem te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldições, sois amaldiçoados, vós que roubais a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos vivendo, não a dispensação do Senhor dos Exércitos. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. E nessa dispensação do Espírito Santo, continua predominando a mesma ordenança, a ordenança de gratidão. Por que que Abraão prosperou? Abraão dizimou, não foi no período da lei. No período de Abraão não existia templo. No período de Abraão não existia pastor, não existia padre, não existia nada disso. E Abraão dizimou. Por quê? Porque Abraão entendia que dando 10% daquilo que estava em suas mãos, Deus o abençoaria através dessa gratidão. E os filhos de Abraão que vivem pela fé não têm nenhuma resistência em ser dizimista. Não têm. Porque a gratidão é o que predomina dentro dessas pessoas. Dízimo é gratidão. Dízimo é gratidão. Você é grato a Deus? Sou. Você dizima. Você não tem gratidão a Deus? Não. Então você inventa a tua desculpa. Ah, dízimo é comida, dízimo é isso, dízimo foi abolido, isso e aquilo. Por que tanta discussão sobre o dízimo? Por que tanta revolta de muitas pessoas sobre o dízimo? Por que tantos assuntos e procura de tantos versículos se o dízimo é simplesmente gratidão? Quem é grato? Dízima. E não sente falta, pelo contrário, é próspero. Quem não é grato? Aí, não entrega as suas primícias e passa a sofrer o dano, porque na vida de um ingrato, tudo de ruim pode acontecer. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Guilherme, não sou batizado nas águas, mas tenho o Espírito Santo. Pode explicar isso, pastor? Esses dois tipos de batismo? É que o batismo com o Espírito Santo não está limitado a um batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo é quando você abriu mão de uma vida de pecados e se transformou em propriedade exclusiva de Deus. Quando você deixa de praticar aquilo que Satanás se agrada. Quando você deixa de fazer aquilo que o mundo manda. Então, você está sendo um templo do Espírito Santo. E sendo esse templo, Deus vem e te sela para que o mundo espiritual venha olhar e dizer, principalmente os demônios, aqui eu não posso entrar. Porque a obediência dele e dela fez o Altíssimo selar ele e ela com a promessa que está em Joel 2, 28 e que se cumpriu em Atos capítulo de número 2, que foi na descida do Espírito Santo. Então, batismo com o Espírito Santo, ele não está ligado a batismo nas águas. Tem gente que se batiza nas águas já batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele viveu uma vida de arrependimento, de temor, de sinceridade e o Senhor viu que mesmo não sendo batizado nas águas para cumprimento da ordenança e da justiça divina, essa pessoa estava vivendo em santidade e o Senhor foi e selou ele e selou ela. Outros se batizam nas águas e depois é batizado com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que a pessoa tem alguma diferenciação. O detalhe é você viver uma vida de arrependimento, de temor na presença de Deus e o Espírito Santo vai te batizar. E batismo com o Espírito Santo não está limitado a línguas variadas. Tem gente batizada com o Espírito Santo que não fala em outras línguas. Por quê? Porque línguas não é evidência de batismo com o Espírito Santo. Línguas é evidência de um dom dentre os nove que o Espírito Santo te entregou. Então tem gente que é batizada com o Espírito Santo e não fala em línguas, mas é batizada. Pastor, como eu sei? Quando você passa a ter nojo da vida de pecado que você viveu, quando você olha para quem você era e você diz, nunca mais eu quero ser o mesmo, isso é uma prova de que você está selado para olhar só para frente. Agora, as línguas, aí é outro departamento. Aí já pertence aos nove dons do Espírito Santo. Se você procurar aqui na Bíblia, aqui no canal, você vai encontrar os estudos que nós trouxemos alguns sábados anteriores. Obrigado, Isis Rodrigues, pela semente no reino de Deus. Semente de gratidão. E você que tem a gratidão, lança uma semente no reino de Deus aí, ajude. Ajude essa mensagem a chegar mais longe. Como eu disse, não tem dinheiro que paga. Nós não estamos cobrando nada. Mas um ensino, um momento como esse, dinheiro nenhum paga. Se você dá cem, mil dólares, isso não paga. Porque dinheiro não pode comprar essa riqueza espiritual que nós estamos vivendo juntos aqui. Pastor, eu não falo em outras línguas, mas choro muito nas pregações. A questão, eu digo, não é nem chorar. A questão que eu digo é, você não fala em línguas. Não, mas você obedece a palavra de Deus? Obedeço. Você tem, sabe, aversão. Você não gosta nem de lembrar da tua vida de pecado antigamente? Não, pastor. Se for para me voltar à vida de pecado, eu prefiro a morte. Pronto. Isso é uma prova que você está selado com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo está na sua vida. Agora, comece a buscar os dons. O dom de variedade de línguas, o dom de interpretar as línguas, o dom da cura, o dom da palavra, de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria. Comece a buscar os dons. O dom da fé, o dom de profecias. Faça isso. Deixa eu ver aqui. Quem dá o pobre está dando o verdadeiro dízimo. Bom, na realidade, não é assim que funciona, tá? Não é assim. Dá o pobre, você está fazendo caridade. Você está fazendo caridade. Dízimo. A primícia, você entrega diante de um homem de Deus, diante de uma mulher de Deus, que faz a obra de Deus e que leva as coisas de Deus a sério, para que essa primícia, que é 10%, venha a ser revertida para o próprio reino de Deus. Quando você dá para um pobre, não tem nada a ver com o reino de Deus. Você está dando para um semelhante a ti. Quando você entrega na obra de Deus, você está ajudando para que o evangelho venha a ser propagado mais e mais na face dessa terra. Agora, tem que semear em uma obra séria, em um terreno sério. Ah, pastor, eu vou dar lá porque está precisando. Não, não é porque precisa. Você tem que ajudar porque você está vendo os frutos. Você está vendo fruto de verdade. Você está vendo fruto que, na realidade, é a verdadeira palavra. Para ser bem sincero, quer que eu te fale a verdade? Você tem que dizimar. Você tem que entregar as suas primícias aonde você está aprendendo. Você tem que ajudar aonde você está aprendendo. Você sabia que é injusto você aprender aqui, nessa live, e ajudar em outra igreja, em outro templo? Você aprendeu aqui. Lá no templo, você não está aprendendo nada. Então, você está cometendo uma ingratidão. Você aprende aqui e ajuda em outro lugar. Ah, pastor, é porque o pastor lá é pobrezinho. Não é por questão de pobreza. Não é por questão de necessidade. É questão de que você está sendo grato pelo alimento espiritual que você está recebendo. Então, você aprende aqui e ajuda em outro lugar. Aprende aqui e dizima em outro lugar, em que você, muitas das vezes, vai lá e não aprende nada. Passa o tempo todo lá sem aprender nada, ninguém te ensina nada, ninguém te tira um tempo, pelo menos nem de meia hora, para sentar e te explicar sobre a eternidade, mas você está dizimando porque precisa. Está ofertando porque precisa. Não é por necessidade. Não. A Bíblia diz assim, não é para mim, para você, para nós ajudar. Não por necessidade, nem com tristeza, porque o Senhor ama os que dá com alegria. Que alegria é essa? A alegria da gratidão, da gratia, da gratidão de nós estarmos aprendendo. Aí, a pessoa aprende o exemplo aqui na live, mas na hora de ofertar, não, eu vou dar na igrejinha aqui perto de casa, porque a Bíblia diz que tem que entregar lá no altar. Não é o altar de pedra, é o altar da palavra, o altar da verdade, porque esse altar vai levar essa verdade para outras pessoas. Então, esse é o grande detalhe. Nós temos que fazer dessa maneira. Nós precisamos ajudar aonde nós aprendemos. Você aprende aqui nessa live? Aprenda, pastor. Então, por que você não ajuda aqui? Se você está aprendendo aqui, ajude aqui para essa verdade chegar a outros. Você consegue entender? Aí você aprende aqui e vai ajudar. Lá no outro templo, que muitas vezes você vai lá e é cantiga, cantarola do começo ao fim, e depois o pregador tira cinco minutinhos para ler um versículo e mais 40 minutos para pedir dinheiro. E aí você está ajudando lá. Ah, mas é o voto que eu fiz, meu amigo. Você tem que fazer um voto de ajudar o teu semelhante a ser salvo. E para isso, nós precisamos ajudar aonde nós aprendemos. Tá bom? Pastor, é pecado tomar cerveja. Veja bem. A Bíblia Sagrada diz assim, ó. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Como assim, pastor? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Você não precisa de simplesmente encher a cara para você se perder. Você precisa simplesmente se deixar se levar por alguns tipos de coisas que é lícita, mas não convém. É lícito. Eu posso tomar uma cerveja. É lícito eu tomar, mas não me convém. Não vai me edificar. Não vai me trazer a presença do Espírito Santo. Não vai fazer eu me tornar um homem mais disciplinado e mais educado espiritualmente. Eu posso. Posso tomar uma cerveja, um chope. Posso tomar qualquer tipo de bebida alcoólica, uma caipirinha. Eu posso. Você pode. Todo mundo pode. Tudo é lícito. Mas nem tudo nos convém. Essa cerveja vai me elevar espiritualmente? Essa cerveja vai fazer de mim um melhor homem? Essa cerveja vai trazer benefício? Não, pastor. Ah, mas tem um médico que diz que beneficia. Conversa. Se ele falou que beneficia é porque ele é um ébrio e ele quer defender a tese que ele acredita. Mas, na realidade, bebida alcoólica não beneficia ninguém. Ninguém. Bebida alcoólica é a perdição dos lares. Só sabe o dano que é a bebida alcoólica uma mulher que tem um marido viciado, um marido alcoólatra. Só sabe o dano que é a bebida alcoólica alguém que tem uma pessoa na família que no final de semana enche a cara. Então, é lícito. Mas não convém. Não traz crescimento. Você está conseguindo compreender? Não traz crescimento. Deu para entender? Deixa eu ver aqui. Olha, a Kátia Batista colocou aí o número da conta para você nos ajudar, o número do nosso Pix e o número também do nosso WhatsApp. Você está aprendendo aqui? Ajuda aqui. Você consegue entender? Tá, pastor, eu estou aprendendo aqui. Dê a sua primícia aqui. Você está aprendendo aqui? Tô. Ajude outras pessoas a chegar a esse conhecimento. Eu não estou falando de mim mesmo, tá? Mas eu sei que esse conhecimento que Deus me deu foi o próprio Deus que me deu. Eu não estou falando da minha carne e da minha cabeça. Eu não tenho capacidade para isso. Ajude outras pessoas a terem acesso a esse conhecimento. Se outras pessoas, como você, tiver acesso a esse conhecimento, você pode ter certeza que a vida de muitos irão mudar. Alguns irão continuar no pecado porque é decisão própria. Mas muitos irão mudar. Olha o que a Arlete Santana está dizendo, né? Verdade, pastor. Meu filho é viciado em bebida alcoólica. A Raimunda, a Arlete. Quanta gente sofre com isso? Então, a gente como pregadores da verdade, temos que entender que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso fumar um cigarro? Posso. É lícito. É normal. Quem vai me impedir de eu ir em um posto de gasolina ou em um boteco ou em qualquer lugar e pedir? Me dá uma carteira de cigarro aí. Me dá um acendedor aí. E fumar. Tem ninguém que me impede. Eu não estou cometendo um crime. É lícito. Porém, não convém. Não vai me edificar em nada. Eu vou estar, a cada dia que passa, matando o templo do Espírito Santo e acabando com aquilo que é de melhor que Deus me deu, que é a minha saúde. Então, tem coisas que não edificam, que não levam. Eita, eu gosto de um vinho e cerveja de vez em quando. Vou parar. Para, Tony. Para, porque isso não te ajuda em nada. O que te ajuda é o que você está fazendo aqui. Sentado como Maria fez, ouvindo verdades do Evangelho, você vai economizar dinheiro, você vai economizar muita coisa, evitar muitos problemas. E mesmo que você não bebe para encher a cara, que você bebe, como diz ditado, socialmente, mas mesmo assim você está gastando dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não leva você absolutamente nada. Então, não precisa disso. Não precisa. Dedique tempo, dedique o seu dinheiro, dedique a sua pessoa naquilo que vai edificar, que vai somar na sua vida e principalmente também na vida do seu semelhante. Tá bom? Eu vou concluir com vocês agradecendo. Se vocês quiserem, né, tomar vinho, pastor, é pecado, eu acabei de responder aqui agora. Se vocês concordarem na próxima live, que vai ser sábado à tarde, né, eu vou fazer uma live de duas horas com vocês. Já fica decretado, assim que fica mais fácil. Tá bom? Tá certo, então? É o que eu disse aqui. Tem pessoas que serão salvas. Serão salvas. Mas não terão galardão. Por quê? Porque embora a pessoa obedeceu a palavra de Deus, renunciou à sua vontade, viveu em gratidão ao Senhor, ela não fez nada além disso. Ela não ajudou a evangelizar, ela não ajudou a fazer nada em prol do reino de Deus. Então, a pessoa foi salva pela misericórdia de Deus, por a bondade do Senhor, mas não terá galardão. É exatamente isso que eu citei e que eu disse aqui, Esli da Costa e todos que estão nos acompanhando. Tá bom? Tá explicado? Vamos terminar, então? Agradecendo a Deus pela vida de vocês. Vocês é um... Como minha mãe dizia, vocês é um carro de paciência, né? Um batismo com o Espírito Santo, um dom espiritual, né? Deus falar contigo em sonhos, em visões, isso não está acontecendo por causa dessas besteirinhas, né? Que é de tomar uma cerveja, tomar um vinho, né? Outros, essas bobageirinhas de, ah, é socialmente. Isso impede muita coisa de acontecer. Outros, é um casamento. Ah, faz tantos anos que a gente está junto, isso aqui. Quem sabe, só de você não regularizar esses documentos, isso impede... Essas besteirinhas, essas raposinhas que a Bíblia diz, impede muita coisa grande de acontecer na sua vida, tá? Impede muita coisa de acontecer e atrapalha. Então, corta essas rebarbas, tira isso, tá? Tira isso. Não por religiosidade. Tira porque você sabe que não faz bem pra tua vida espiritual. Eu não bebo, eu não fumo, tá? Eu não vivo uma vida de promiscuidade. Não é porque os religiosos mandaram, não. É porque eu sei que isso não vai trazer benefício pra mim. Não vai me edificar, não vai fazer meu nome ser fortalecido no livro da vida. Você quer reconciliar com Jesus? Você que tá afastado, você que ainda não aceitou Jesus, quer voltar pro Senhor? Quer aceitar Jesus? Escreva aí na linha do tempo. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu quero reconciliar. E o Senhor estará escrevendo o seu nome no livro da vida, tá bom? O Senhor estará escrevendo o seu nome no livro da vida da salvação, tá bom? Deus abençoe a todos. Abra a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente. Em o nome de Jesus e você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. A Wanda Silva pediu, pastor, coloca aí o seu pix. Ó, o pix tá aí, ó. Tem o... A Isis Rodrigues colocou. Tem duas opções. Tem pelo CPF e pelo CNPJ do Ministério Milagres Extraordinários. Escolha qual das duas opções é melhor e nos ajude. Obrigado, viu, Wanda? Que o Senhor te recompense. E todos que aqui estão, em forma de gratidão por esse ensinamento, faça uma oferta para o reino de Deus. O mês está terminando aí, ó. Já entramos nos últimos dez dias do mês. Tem pessoas que ainda não ajudou. Vai lá. Entra aí no pix. Faça uma doação, uma oferta. Dez dólares, cinquenta dólares, cem dólares, dez reais, cinquenta reais, cem reais. Devolva o seu dízimo. Seja fiel a Deus no pouco, né? Com meu obrigado a todos vocês, Deus guarde, Deus proteja. E nós estamos juntos. Me ajude a pregar a verdade. Porque eu tenho um pacto com Deus e esse pacto eu vou levar até o fim. Se for para contar mentira, é melhor que o Senhor me reculha. É isso mesmo. Se for para contar mentira, para pregar o evangelho materialista, que o Senhor me reculha. Porque o nosso pacto com Deus é de levar as pessoas a pensar como Jesus Cristo pensa. E Jesus pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tá bom? Um abraço.